Os desejos como os ventos Te chamar Outro lugar Tudo vem Tudo vai Procura alguém A me olhar Certos destinos Vão mudar Tudo vai Tudo vem Os desejos como os ventos Te chamar Outro lugar Tudo vem Tudo vai Procura alguém A me olhar Certos destinos Vão mudar Tudo vai Tudo vem Quando precisar Estava lá O que fazer Se não muda Então Tive o toque Para perceber O amor Quando precisar Estava lá O que fazer Se não muda Então Tive o toque Para perceber O amor Tudo vai Obrigado.